Alô, 2030 o bagulho tá sério, 2030 os meninim tá sério Tá maneiro, tá maneiro, tá da hora, o bagulho tá legal, o negócio tá legal Tá maneirinho, velho Caralho, bebê Pararara RF3, tá ligado? O RF3 tá com várias tiranhas, tá ligado? Várias tiranhas, o RF3 tá ligado na zona left De radinho no beco, o alerta sempre acionado Eu tive que acionar a gata pra mim poder dar os tragos E aí RF3, tranquilinho, tá na zona left, né menor? Tá tranquilinho, né, caroto? Garoto, garoto, garoto É vários bec, é vários gado É vários bec, caralho, é vários gado O RF3 vai apertar o baseado O Oriná Azevedo vai apertar o baseado É vários bec, é vários gado É vários bec, caralho, é vários gado O RF3 vai apertar o baseado O Morelá Azevedo vai apertar o baseado É RF3, tá ligado? Pararara Esse teu bumbum tá parando tudo Esse teu bumbum tá parando tudo Rebola, rebola, bola, rebola pros vagabundos Esse teu bumbum tá parando tudo Esse é o bumbum, parará O RF3 é vagabundo, o Murilo Azevedo é vagabundo E putaria aqui no Elipa é liberado Parará Parará Alô? 2030 o bagulho tá sério 2030 o menininho tá sério Tá maneiro, tá maneiro Tá da hora, o bagulho tá legal O negócio tá legal Tá maneirinho Arralho, bebê Parará RF3, tá ligado? O RF3 tá com várias tiranhas, tá ligado? Várias tiranhas O RF3 tá ligado na zona Leste De radinho no beco O alerta sempre acionado Eu tive que acionar Gata pra me poder dar os tragos E aí, RF3 Tranquilinho, tá na zona Leste, né, menor? Tá tranquilinho, né, 4 Garoto, garoto, garoto É vários back É vários back É vários back Caralho É vários gado O RF3 vai apertar o baseado O Morila Azevedo vai apertar o baseado É vários back É vários back É vários back Caralho É vários gado O RF3 vai apertar o baseado O Morila Azevedo vai apertar o baseado O RF3 tá ligado? Esse teu bumbum tá parando tudo Rebola, rebola, bola, rebola pros vagabundos Esse teu bumbum tá parando tudo Esse teu bumbum tá parando tudo RF3 É, só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí